Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, boletim especial, numa semana especial onde a gente está tratando de um tema bastante sensível para o agronegócio brasileiro. Você já deve ter percebido que ao longo da semana a gente veio trazendo entrevistas, informações importantes sobre a questão da segurança no campo, a segurança no agronegócio. E hoje a gente resolveu abrir o espaço para que você possa perguntar para a gente. Comigo aqui está Carlos Zumerle, especialista em segurança no agronegócio, que vem com a gente ao longo da semana trazendo um pouquinho da experiência dele, contando um pouquinho do dia a dia e principalmente das coisas que vêm acontecendo relacionadas à segurança ou a falta dela no campo. E mais do que isso, as consequências que isso traz para você, para o seu dia a dia, para o seu negócio, enfim. Bom dia, Zumerle. Obrigado por estar aqui com a gente. Então estamos aqui para mais esse debate, mais essa resposta de perguntas que vocês podem enviar aqui para nós e vamos tentar responder. Também não sei tudo, né? Estou aprendendo. Mas isso é muito importante. A sua participação é fundamental. E como é que você participa com a gente? Faça a sua pergunta nas plataformas do próprio WhatsApp. A gente vai passar o número para vocês. é o 19-9-97-67-2240. 19-9-97-67-2240. Depois a gente vai fazer um GCzinho direitinho para que você possa interagir mais rápido aí com a gente pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, você que está acompanhando essa nossa transmissão, esse nosso boletim pelo YouTube, no chat do YouTube. É possível você enviar essas perguntas? Nós estamos de olho aqui também para poder responder a todos que participarem e pela própria Rômia, página principal do site. Você está vendo a nossa transmissão por essa janelinha de vídeo aí. Ao lado dela tem o botãozinho que está escrito ali, faça a sua pergunta. É rapidinho, você só preenche o local de onde você está falando, passa um contato seu e na sequência você já pode fazer a sua pergunta. Essa pergunta chega aqui para mim e a gente vai repassar direto aqui para o Carlos. Agora, reforçando, a sua participação é muito especial. Agora, passo a bola para vocês, Omerly, principalmente porque é um assunto importante, delicado e eu queria entender o tamanho da preocupação com essa questão da segurança ou da falta dela no campo hoje. é uma situação que vem crescendo, é uma situação que vem aparecendo mais por causa das redes sociais, esse acesso mais rápido à informação. Enfim, como é que é a questão da segurança no campo atualmente? Como é que está isso? Alex, pessoal, a segurança no campo, ou melhor dizendo, a criminalidade do campo não existe só de hoje, não aconteceu ontem. Ela já vem há algum tempo, vem crescendo e o campo está começando, as produtoras rurais, os produtores rurais estão começando a criar um pouco de consciência, porque eles são vítimas. E quem é vítima sabe a dor que tem, a perda que tem. Então, a gente vê que começam pequenos movimentos, que nem, por exemplo, eu sempre cito aqui a polícia rural lá do estado de Goiás, que está fazendo um excelente trabalho agora também. Então, mas falta ainda a parte nossa, a parte de quem está dentro da porteira. Então, na hora que nós nos unirmos, com certeza, esse assunto vai começar a ser mais comentado e qual é a nossa ideia, qual é o nosso objetivo? Fazer com que os índices caiam e que não seja mais uma preocupação no campo, uma preocupação para você. E eu imagino, Zumerle, que a situação deixa de ser uma reação de você e comunicar à polícia que você teve um roubo, um furto ali na sua propriedade, para uma situação de prevenção, certo? É, esse é meu lema. Prevenção é tudo em segurança. E eu repito várias vezes, às vezes eu sou redundante. Depois que acontece, ficam os traumas, ficam as perdas. Então, é esse ponto que você precisa começar a ter consciência, é começar a ter ações, mudar a atitude no sentido de começar a se prevenir. Tenho certeza que vocês fazem isso na casa de vocês, você sai de férias, você tranca a sua casa, na sua casa, na cidade, onde você estiver, você coloca a câmera na sua casa, porque você já tem esse comportamento de segurança no dia a dia, sai de carro, não usa relógio caro, etc. Então, você tem que transferir esse conceito, essa consciência, para a sua propriedade também. Agora, é fácil fazer isso, enfim, esse conceito de proteção para uma propriedade rural, é como a gente faz com a nossa casa mesmo, na prática? Ou exige a atuação aí? Exato. É quase igual, Alex, é quase igual. Só que, lógico, a dimensão é muito maior. Ontem mesmo, eu estava conversando com alguns amigos da área de segurança, e a ideia do profissional de segurança, ele chega na sua propriedade e fala, você tem que colocar cerca em tudo. Você tem lá 10 mil hectares, é humanamente impossível fazer isso. Então, a propriedade rural, ela tem características específicas aonde você deve olhar aonde estão os valores que você vai guardar ali na sede. É claro também que quando você, principalmente a agricultura, naqueles processos de plantio, processo de pulverização e colheita, você vai ter que sair da sede. Então, você tem que ter também consciência, você tem que ter percepção que lá também você vai precisar fazer projetos de segurança, eles são sazonais, ou seja, só para aquele momento, mas você precisa realmente trazer para dentro da sua propriedade esse conceito. Mas é sempre procurando, você vai falar de custos, mas eu não chamo custo, eu não falo que segurança é custo. Segurança é investimento, porque imagina você, você é furtado, você é roubado, qual foi o valor? Será que esse valor que saiu, essa perda que saiu da sua propriedade, ela é maior do que um investimento que você poderia ter feito antes? Então, fica a pergunta, agora eu estou devolvendo a pergunta, fica a pergunta para que vocês pensem nisso. Isso a gente já trouxe em uma das discussões que a gente fez aqui no Notícias Agrícolas essa semana, que não é só o custo da perda em si, é o que você deixou de fazer a partir do momento que você ficou sem aquele produto furtado, por exemplo. Quanto tempo você ficou sem trabalhar, porque você ficou sem uma máquina para poder agilizar ali o seu processo, a sua atividade no campo? Quanto tempo você ficou sem trabalhar? Entenda-se, quanto que você perdeu durante o tempo que você não trabalhou? Por exemplo, um exemplo que veio muito forte para nós foi daquele senhor do Mato Grosso que roubaram as antenas, e ele ia começar a colher até no outro dia. Quanto ele perdeu porque ele não colheu no outro dia? Então, tem essa questão, sabe? Existe essa... Normalmente a gente não consegue enxergar isso, mas estamos aqui para abrir os olhos. A gente fica mais preocupado com aquele prejuízo material que aconteceu naquele momento, mas se você for ampliar a discussão, é muito mais que isso. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Você tem, por exemplo, as pessoas, né? O quanto afeta as pessoas? O quanto afeta você, sua família? A semana passada nós estávamos conversando com um produtor rural e ele foi vítima. Ele falou assim, você não sabe o quanto dói ver a sua propriedade ser invadida e levarem as suas coisas. Então, tem aquele fator psicológico, né? Então, tem perdas de todos os lados. Isso quando a gente está falando de furto. Imagina aquela família, aquela condição em que você tem ali o roubo acontecendo, né? O roubo, é. Diferença de furto e roubo. Vamos explicar para o pessoal. Explicamos, não tem problema. Então, é o furto, o artigo 155 do Código Penal. Não vou dizer aqui, mas vou exemplificar. Você está dormindo na sua propriedade, entram no seu galpão e levam lá X litros de insumos, X litros de defensivos. No outro dia, você acorda, né? Então, você vai ver, desapareceu. Isso é furto. O roubo é quando eles entram, colocam uma arma na sua cabeça, colocam uma arma na cabeça de alguém, ameaça e vai lá e pega o insumo e leva. Isso aí é roubo. Então, existe uma diferença muito grande. Inclusive, no momento de você registrar na polícia, você tem que ser bem claro, porque senão, você fala que é roubo e foi um furto, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso aí, mas essa é a diferença. Daqui a pouquinho, a gente vai falar das estatísticas ou da falta dela, enfim. A importância de se contabilizar o que acontece no campo, até para criar sistemas que possam, de fato, combater o crime no campo. Mas, vamos reforçar aqui, para quem está acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, seja pela home do site, pelo Facebook, enviem suas perguntas. É o momento de você tirar a sua dúvida sobre essa questão da falta de segurança no campo. Estamos aqui com o especialista Carlos Zumerle, aqui com a gente, está disposto a responder tudo, ele não vai economizar não, né? Se eu souber, né? Mas é isso. Se eu não souber, deixa o seu número que eu faço contato depois para ele dizer a resposta. Aí. Então, está combinado pelo WhatsApp, mande a sua pergunta para 19-997-67-2240. 19-997-67-2240. Pelo YouTube, pelo próprio chat do YouTube, você consegue participar. E na home do Notícias Agrícolas, você pode clicar naquele botãozinho ali, faça a sua pergunta, botãozinho que está disponibilizado ao lado, bem ao lado do nosso vídeo, de onde você está vendo essa nossa transmissão. faça a sua pergunta, não deixe de participar, é um momento ímpar e importante para que, se você não teve problema ainda na sua propriedade, você possa se preparar, se prevenir aí, para que isso nunca aconteça com você. Agora, se você já teve, você já sabe que a situação não é nada legal, não é nada boa, e fora os prejuízos, ficam as consequências também de um furto, um roubo na sua propriedade. Muito bem, estamos recebendo as perguntas, então vamos a elas. Carlos Umelis, uma pergunta, digamos, polêmica, vamos lá. Ó, vou corrigir aqui o número do WhatsApp, eu estou passando o número errado aqui, agora, mandaram para mim o número certo, é o 19-9-9-7-6-7-0-2-4-1, vamos lá, de novo então, 19-9-9-7-6-7-0-2-4-1, esse é o número correto, combinado? 19-9-9-7-6-7-0-2-4-1, participe com a gente, mande a sua pergunta também pelo WhatsApp. Corrigido então, não esqueça, envia a sua pergunta aí para a gente. Eu estava dizendo que chegou uma pergunta, vamos lá, a primeira pergunta, essa é uma pergunta boa e polêmica, é da Sônia Mekin, a Sônia é lá de Criciúma, Santa Catarina, e está contando para a gente que o agro dela, a atividade do agronegócio dela, é lá no Rio Grande do Sul, em Bagé. Tenho sido seguidamente, tenho tido seguidamente minha propriedade agredida, andei escutando de quem não é do agro, que vamos terminar com esse agro de metidos, vamos botar eles para baixo, ou seja, quem não é amigo do agro, está querendo de alguma forma aí, atrapalhar a atividade. Daí ela pergunta o seguinte, sou mulher sozinha, e quero saber se a lei me protege, se eu disparar arma de fogo contra quem invadir à noite a minha propriedade. Arma de fogo na propriedade, a gente viu que teve uma mudança na legislação, queria que você explicasse para a gente que mudança é essa, e principalmente, se ela está protegida, num caso de disparo aí, de arma de fogo. Excelente pergunta, dona Sônia. É um tema bastante polêmico. A resposta vai ser um pouco longa, porque eu vou dividir ela em três partes. Vamos falar primeiro da legislação. A legislação hoje diz o seguinte, a senhora pode ter a posse, a senhora pode comprar uma arma, a senhora vai ter a posse da arma. Esse registro da posse da arma, a senhora pode ter através da Polícia Federal ou através do Exército. Através do Exército, ele vai te dar um certificado que você é colecionador e atirador. A Polícia Federal, ela vai te dar um registro que você pode ter a arma. Você está autorizado a possuir a arma. Isso é posse. Nós confundimos, às vezes, o porte. O porte de arma é aquela autorização dada pela Polícia Federal para que você possa transitar com a sua arma. Você porta a sua arma, você coloca a sua arma onde você quiser. Você usa no carro, você vai em um local público, você pode ir armado. Esse porte é muito difícil. No caso da propriedade rural, você vai ter a posse da arma. E aí, Alex, quer dizer que entra aquela diferença da lei. Porque a lei dizia o seguinte, a posse da arma você tinha só na sede da fazenda. Agora não. Entende-se que toda a propriedade, se você tiver lá, como 10 mil hectares, você pode andar com a sua arma em 10 mil hectares. Esse é o primeiro passo. Então, tome muito cuidado com relação ao registro. A arma precisa estar registrada, senão você vai estar fora da lei. Você precisa ter porte. Porque se você não tiver o porte, você não pode sair na rua, você não pode transitar com a arma. Agora, dentro da sua propriedade, com o registro, você tem a posse. Aí sim, você pode fazer uso da arma. Nós vamos falar agora da parte legal de como fazer o uso da arma. O Código Penal, no seu artigo 25, ele diz como você vai usar a sua arma. Você pode usar a sua arma somente em legítima defesa de você, sua defesa, ou de outra, alguém, de uma ameaça que pode ser eminente. Então, nós temos que entender bem isso. Porque nós só poderemos reagir a uma agressão se tiver nessas condições. Agora, eu imagino, por exemplo, um menino entra na sua propriedade para pegar algumas goiabas e você atira nele. Então, esse é um cenário. É um cenário bastante diferente. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado quem possui arma. Em compensação, se entram duas pessoas armadas dentro da sua propriedade, te dá o direito de você agir conforme o artigo 25 do Código Penal que anula qualquer ato criminoso. Você não cometeu um crime. É legítima defesa. É legítima defesa. Ok? Então, nós vimos a parte legal. Essa é a parte legal. Interessante, dona Sônia, se continuar a sua dúvida, procure um advogado para que ele te explique mais detalhes. Um outro ponto é o ponto psicológico. Então, toda vez que a senhora for comprar uma arma e precisa do documento, a senhora precisa fazer um teste psicológico. Inclusive, precisa fazer teste de tiro para ver se a senhora tem condições de atirar. Depois disso, a senhora tem que treinar. Não adianta ter uma arma e não saber como funciona. E não acredite em filmes americanos. Aqueles filmes americanos que o mocinho dá 50 tiros, 100 tiros uma vez só. Então, não é bem assim que funciona a realidade. Temos lei, né? Não, a quantidade de munição que vai na arma. Ah, ok. Então, a gente vê o americano lá no filme dando mil tiros e a gente pensa que a nossa arma é igual. Chega um momento que você está realmente se defendendo, acaba a sua munição. Então, agora eu estou falando mais de tiro. Eu não sou um especialista nisso, mas eu estou transmitindo algum conhecimento que eu tenho. E aí é treinamento. Treinar, 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 treinar. Um outro conceito também, esse é um conceito mais militar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que nós temos uma coisa que se chama elemento surpresa. O que é o elemento surpresa? O elemento surpresa ou está a seu favor ou ele está a favor do ladrão. quer ver um exemplo bem clássico? A senhora está parada no farol, no semáforo, na sinaleira e chega um entrombadinho, a senhora menos espera, ele aponta a arma para a senhora. Esse é o elemento surpresa a favor dele. Então, chegou nesse ponto, a senhora não tem mais como, não tem mais o que fazer. Simplesmente obedece as ordens porque ele está mandando. em contrapartida, a senhora está na sua propriedade, a senhora tem um sistema de alarme e o alarme duas horas da manhã anuncia que alguém entrou na sua propriedade. A senhora toma da sua arma e espera para ver o que vai acontecer. Se for uma atitude suspeita, a senhora pode realmente se defender. Então, o elemento surpresa está a seu favor. Então, tem que prestar muita atenção que nós temos aqui histórico de várias fazendas que foram assaltadas inclusive eles levaram as armas. Então, mas tinha arma, lá tinha. E eles levaram, levaram. Por quê? O elemento surpresa estava a favor do ladrão. É por isso que tem que ser uma ação conjunta. Então, precisa ter um processo de segurança, alarmes de segurança para que te avise que alguma coisa está acontecendo para não ser pego de surpresa. Está ok? Muito interessante. Então, vamos lá. se eu atiro numa pessoa, você citou aí, uma criança que está pegando a goiaba ali do meu pomar, é crime? Aí passa a ser crime. Por quê? O juiz vai colocar na balança uma vida e... A proteção da propriedade. A goiaba. A goiaba. A goiaba. Entendeu? Porque vão vir perguntas assim, ele estava armado. Ele reagiu? Ele reagiu. Não, ele reagiu não. Ele ameaçou você. Está ok? Ele ameaçou, você estava sob uma iminente ameaça. Você percebeu? Não, ele estava lá inocentemente. Então, isso é muito perigoso. É claro que do outro lado também é verdadeiro, né? Se você está realmente sobre uma ameaça, uma ameaça iminente, você está vendo que vai acontecer alguma coisa, aí sim. Mas a pessoa precisa estar armada para eu poder reagir? Não necessariamente. Não necessariamente. A atitude dela, a ameaçadora na sua propriedade já te dá uma... Só que assim, o que eu faria se eu estivesse numa situação... Primeiro, eu dou um tiro para o ar para alertar, que é normalmente o que as pessoas fazem. Dá um tiro para o ar e avisa. Fala, eu não venho aqui que eu estou armada. Ou estou armado. Se a pessoa conseguir insistir, se ela insistir na ameaça, insistir em avançar contra você, aí sim. Aí ficou mais do que caracterizado. Tá ok? Então nós temos que tomar muito cuidado que também não é tudo isso que falam das armas. Tá ok? É importante ter uma arma na propriedade? Sem dúvida. Eu teria. Muito bem. Bom, você está vendo aí na sua tela agora, a gente tem esse QR Code, esse código para que você possa apontar a câmera do seu celular, você aponta a câmera do seu celular e você vai ser já direcionado para o nosso ambiente de perguntas. Para facilitar a sua vida, para não ter que ficar discando, adicionando aí números de WhatsApp no seu celular, faz aí esse uso do QR Code. Então, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo na tela e que vai ficar disponível para você ao longo de toda essa nossa conversa aqui com o Carlos Zumerle para facilitar a sua vida para enviar as suas perguntas. Você também pode participar através do YouTube, no chat do YouTube, no Facebook também tem um chat lá onde você pode enviar as suas perguntas e ainda pela página principal do site. Ao lado da nossa transmissão, um botãozinho ali, faça a sua pergunta, clica nele, você vai preencher rapidinho o seu nome, a cidade, um contato seu e na sequência você já está habilitado para enviar a sua pergunta aqui para a gente. Não deixe de participar, é um tema importante que você precisa ficar atento e entender melhor as consequências dessa situação ou de uma situação como essa para você. A gente falou também, Zumerle, de estatística, de números que, enfim, eles são ainda difíceis de serem entendidos. O que está faltando? Por que a gente não tem um número de fato da situação de falta de segurança no campo? Olha, foi uma queixa também desse produtor que nós visitamos, que não existe estatística. Então vamos, as polícias hoje, elas trabalham com sistemas diferentes. Você vai no Mato Grosso é uma coisa, você vai no Paraná é outra, aqui em São Paulo é outra, no Rio Grande do Sul é outra, no Norte e Nordeste. Esses sistemas, até onde eu sei, eles não se falam. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, ainda não existe definido como o roubo de carga, como assalto a banco, como a Lei Maria da Penha, não existe um código específico onde eu vá registrar uma ocorrência na minha propriedade que fique caracterizado como crime no campo. Ou seja, eu fui roubado, entraram na minha fazenda, me subjulgaram durante a noite, levaram o que quiseram. Eu fui na delegacia no outro dia, que lá é o caminho que eu tenho que registrar e eu aconselho, sempre faça o registro, porque essa estatística, sendo ou não do campo, ela vai constar nas estatísticas da polícia daquele estado onde você está. Ok, quando eu chegar lá, não existe um código específico, olha, crime rural, assalto, em propriedade rural, ele simplesmente entra como roubo e lá ele te dá um endereço, ou seja, é mais um número que vai compor a estatística de roubo. Vocês querem ver quantos tratores foram roubados o ano passado ou furtados, vamos falar furtados ou roubados. Nós temos esse número exato? Não sabemos, eu realmente não sei. por quê? Porque existem até produtores que não estão registrando mais, não existe mais o registro. Então, está muito pulverizado, está muito, então teria que canalizar melhor para que se tenha, com a estatística, para quem não sabe, nós temos um panorama do que está acontecendo no campo, a gente consegue definir por regiões. Existem delegacias especializadas em roubos no campo? Existem, como eu falei, tem o Batalhão Rural lá em Goiás, que faz um trabalho fantástico. Mas não é uma coisa, não é uma questão nacional, então? Não, 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 por isso que eu digo para você, cada estado tem uma situação diferente. Mato Grosso, agora, parece que já está começando também, Mato Grosso, Mato Grosso, inclusive, tem uma delegacia específica para crimes do agro, ok? Mas se você for lá na delegacia, ele não tem como registrar a não ser como roubo ou furto. Essa é a questão. Nós teremos que, eu não sou político, eu não falo de política, mas teria que ver isso lá em Brasília ou no Ministério da Agricultura ou, por isso que eu digo que eu não sei, eu estou falando uma coisa que eu não sei, mas tentar politicamente fazer com que esse sistema seja específico para o agro. Até por conta das medidas a serem tomadas, quando você conhece o que está acontecendo fica mais fácil de combater. Mais fácil de você tomar uma reação, mais fácil de você trabalhar no campo. Será que, pelo que nós ouvimos, o buraco é grande. É, né? É, o buraco é grande. Nós fizemos algumas estatísticas, mas de conta própria, mas assim, talvez não reflita a realidade. A gente tentou saber disso aqui mesmo, notícias agrícolas, nós fizemos essa pesquisa, procurar saber voluntariamente dos produtores e respostas, assim, surpreendentes, mas ainda não é oficial, né? A gente não pode contar como oficial. Perguntas. O Jorge Heisen, o Jorge é lá de Três Lagoas, Três Lagoas, se eu não me engano, é Mato Grosso do Sul. Ele quer saber se tem alguma explicação para o aumento dos roubos nas propriedades rurais atualmente. Ô, Jorge, boa pergunta, boa pergunta. Na realidade, o aumento no roubo das propriedades já vem há algum tempo. Então, vamos lá. Pense como ladrão. Hoje, quando você fala no agro brasileiro, não subestime o ladrão, tá ok? você fala aí trilhões, então existem cifras que são assim milionárias. São cifras de muito dinheiro. Quanto custa um trator hoje? Quanto custa um frasco de defensivo? Isso todo mundo sabe. Então, aí é que tá. É dinheiro. É dinheiro. Isso aí tem valor. Então, o agro cresceu muito e o agro tá aparecendo muito em toda a população, em todas as mídias. Nós estamos aqui falando de segurança do agro. Então, todo mundo tá falando o maior PIB do Brasil, a maior contribuição do PIB do Brasil vem do agro. O agro ficou atrativo, né? Ficou atrativo. E aí tem valor. Tem valor. E aonde tem valor, tem motivação pro ladrão agir. Porque ele quer tirar de você, muitas vezes, o resultado do seu trabalho. Eu costumo dizer que eles têm 24 horas, 365 dias pra pensar. e nós não. Você tá aí na lida o dia inteiro. Então, é isso que tá chamando muita atenção. Agora, existe também um outro fator muito importante. Tá ok? Não está havendo uma contrapartida quando nós falamos de proteção. Então, quando o agro se unir e começar a fazer projetos de segurança, começar a olhar a sua propriedade com outros olhos no quesito segurança, tenho certeza que também essa atratividade vai mudar. Inclusive, essa é uma das perguntas enviadas pelo Daniel Olive aqui pro nosso bate-papo. O primeiro passo é o produtor compreender como ter a própria segurança na sua propriedade? como é que começa esse processo de prevenção? Tem aquela velha história, né? Você aprende pela dor ou pelo amor, né? Então, é muito interessante. Com certeza, aqueles que já foram vítimas sabem a dor, aprenderam como é. Então, você vai lá e aí, por isso que nós estamos aqui levantando todo esse questionamento, mudar a atitude, como eu disse no começo, começar a ter consciência. Então, eu repito também várias vezes, eu trabalhei muito tempo na área de segurança, ainda continuo trabalhando na área de segurança, mas eu trabalhava a nível corporativo. Então, os bancos, como é que eram os bancos antigamente? Até o dia que a FEBRABAN veio e falou assim, agora vocês vão ter que fazer segurança, porque ninguém aguentava mais assalto a banco. Então, começaram a trabalhar com segurança. As indústrias, as indústrias começaram, e eu venho da indústria. Até nós viemos trazendo, e pode perguntar para todos os profissionais de segurança que trabalham na indústria, trabalharam na indústria, o caminho longo que nós seguimos para convencer, para conscientizar a direção da empresa. de segurança. Então, se a liderança da empresa não está envolvida com os processos de segurança, ou seja, segurança não faz parte do negócio, ela passa a ser custo. Então, você, produtor rural, você, produtora rural, que comanda a operação do seu negócio, tem que ter, essa tem que partir de você, tem que começar lá em cima de você, e descer até os níveis mais baixos da sua propriedade, dos seus funcionários, essa consciência, essa preocupação com relação à segurança. E daí vem uma pergunta interessante e importante, que acabou até, inclusive, gerando polêmica, gerando controvérsia nas nossas redes sociais, que é a questão do seguro. Eu entendi que houve uma confusão ali, do seguro rural, que a gente está falando de você assegurar a sua safra, o que você está plantando, enfim, contra as intempéries climáticas, e isso é inquestionável, precisa desse tipo de seguro mesmo, do seguro de equipamentos ou de seguro de proteção da propriedade. Nesse caso do seguro, quando você falou que o seguro não é tudo, o que você quis dizer ali? O seguro não é tudo porque ele não vai proteger a sua propriedade. Vamos pegar um exemplo bem clássico, bem clássico. Você vai iniciar aí o processo de plantio amanhã, você precisa da sua máquina, você precisa do seu trator para tracionar a sua plantadeira. Na noite anterior, roubam ou furtam o seu trator, levam esse trator embora. O seguro no outro dia ele vai colocar outro trator para você tracionar a sua plantadeira? Não. Então, esse é o detalhe. Então, o seguro não vai te cobrir nesse ponto. Uma outra pergunta, roubaram o seu trator, ele custava quanto? 300. Você vai receber do seguro 300 pelo trator? Vai receber o mesmo valor? Existem situações de quanto você declara, então, tem todo um processo. Agora, quando que você recebe? Você também tem um processo burocrático para atender os seguros. Então, é nesse ponto que o seguro, falando da parte de máquinas normalmente, porque você não tem outro tipo de seguro, não existe seguro de insumos. Inclusive, tem essa pergunta aqui do Diogo, Diogo Aristóteles. Fiquei com dúvida em relação ao seguro. Deve ter ou não? E ele me protege contra roubo e furtos? Então, é exatamente isso. Ele não te protege. O que você pode fazer também é o seguinte, já pensar em alguma coisa, você faz o seguro da sua propriedade, apresenta um projeto de segurança e talvez você consiga diminuir o seu prêmio. Mas os seguros agrícolas, eles nem aceitam isso. Normalmente, eles vão até as máquinas, das máquinas em diante. Eles não, por exemplo, você colheu, colocou no caminhão ou está no seu silo, aquele material, aquele produto está segurado, o seguro faz, você consegue fazer um seguro daquilo que está no seu silo, tá ok? aí é o outro, é uma outra configuração, aí está ok, perfeito, levaram toda a sua soja que estava no silo, o seguro vai te reembolsar, ele te reembolsa o mesmo valor que você, que você tinha lá. Agora, se você me pergunta, eu preciso ter seguro? Sim, nós todos temos seguro, nós temos seguro da nossa casa, nós temos seguro do nosso carro, sim, tenha seguro do seu maquinário, tá ok? Tem N tipos de seguro, eu não sou um expert, tá ok? Nesse campo, eu tenho a minha amiga da InfoSeguro, que quem quiser, pode depois, a gente pode até, que ela, eu não sou especialista, mas você precisa, sim, ter um seguro, ter um seguro para que você seja ressarcido totalmente ou não, no futuro daquilo que você perdeu. O que é importante deixar claro aqui, pessoal, que não é uma campanha contra seguro que a gente está fazendo aqui, pelo contrário, o seguro é importante, sim, o que o Zumerlo está colocando é, e daí, você tem o seguro, vai resolver o seu problema no dia seguinte? Não, você vai ter todo um prazo burocrático, inclusive, de investigação do próprio seguro, enfim, e com isso você pode perder a janela de plantio, no caso de uma janela apertada, você pode deixar de fazer alguma atividade essencial, como uma pulverização, contra pragas e doenças, então aí sim, o seguro não te cobre, sabe? Mas faça seguro sim, não tenha essa dúvida, tá ok? Você pode até tentar negociar alguma coisa com relação à segurança, tá ok? Agora, que nem por exemplo, você tem o seguro e nunca aconteceu nada com a sua máquina, isso é bom, você nunca precisou, talvez você ganhe até na próxima, uma polis, no seu prêmio, pode cair até um pouco, eu sei que tem essa negociação, tá ok? Por quê? Porque você está preocupado, você tem sistema de segurança aplicado na sua máquina, a prevenção, você tem ela como uma meta dentro da sua propriedade, o seguro vai ver isso aí, tá ok? Muito bem, a Marta Coradine, ela está perguntando aqui o seguinte, existe algum sistema ou tipo de câmera de segurança mais adequado para o monitoramento na propriedade rural? Tem uma receita de bolo? Não tem uma receita de bolo, Marta, não tem, na realidade, o que nós pregamos assim? Primeiro, na sua propriedade, você tem que ter um profissional de segurança fazendo um diagnóstico da sua propriedade, tá ok? Se você já tiver noção, ótimo, então você tem que saber o que você vai proteger. O vendedor de câmera, câmera você tem N câmeras hoje no mercado, das mais sofisticadas, mais caras, até as mais baratas, mais simples. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho câmera lâmpada, mas é uma coisa muito doméstica, aquela câmera que você coloca, você vê do celular, mas é uma coisa muito minha, mas super barato. Teria que achar o ponto de equilíbrio, Marta, tá ok? Com relação ao equipamento, porque o vendedor de câmera, como eu estava dizendo, ele vai lá, ele quer vender câmera, então ele acha que tem que vender 50 câmeras, e você vai falar, não, vou instalar 50 câmeras. por isso a função do profissional do segurança, dizendo aqui é o ponto de equilíbrio, não, você não precisa 25, você precisa 20, porque com 20 você consegue ver tudo que você tem de valor dentro da sua propriedade. Agora, tecnologia, você tem câmera hoje, alguns detalhes, alguns detalhes das câmeras são o seguinte, as câmeras, apesar que todas elas, tecnologia também, a exemplo do agro, a tecnologia de segurança está muito avançada. Então elas têm que enxergar à noite, elas têm que ter um luxo bastante baixo, tá ok? Você tem hoje um sistema de câmera que você tem quatro pequenas câmeras num domus redondo, assim, você vê ela em 360 graus, tá ok? Hoje você tem câmera no seu celular, você pode acessar do seu celular, mas quando você tem um projeto que você tem as câmeras, isso é conceitual. E a gente vê muito isso. Essa imagem não pode ficar só dentro da sua propriedade. Ah, não, eu tenho o meu DVR aqui, eu tenho o meu computador aqui, então essas imagens precisam ir de alguma forma, elas precisam ir de alguma forma para fora. Ela precisa ir para uma central, para alguém fora da propriedade, dizendo, olha, eu tenho esse problema. E as câmeras precisam estar bem alinhadas, precisam ter poder para isso, tá ok? Azul Merle, outra pergunta aqui, quais são as maiores dificuldades? Daí, a pessoa elencou aí três momentos. Sim. Maiores dificuldades para proteger contra roubo e furto de maquinários, no caso específico de maquinários. Depois, no caso específico dos insumos. Depois, no caso específico de gado, animais, enfim, na propriedade. dentro desses três momentos, quais são as maiores dificuldades? Eu imagino que essa é a dúvida dele. Tem diferença na proteção de produtos diferentes, digamos assim? Tem. Tem? Tem. Sem dúvida, tem. Quando você fala de maquinário, hoje, normalmente, o maquinário vem com GPS e depois, quando roubam, eu falo assim, pô, mas eu tinha lá um produto instalado, eles fizeram lá o que eles chamam de, na língua vulgar, o chupa-cabra e eles tiraram aquele processo, etc. Existem hoje tecnologias mais avançadas na área de maquinário que o operador da central, ele controla, o ladrão não consegue tirar o dispositivo que vai no motor e o operador da central consegue travar o motor. aquela máquina não vai nem pra frente nem pra trás, ela nem liga. Então, esse é um processo que aí você tem que procurar. Tá ok? Você também tem que ver sistemas que fazem cercas eletrônicas, ou seja, você recebe um alarme na hora que a sua máquina saiu da sua propriedade, na hora que ela saiu daquele perímetro que você definiu como área de trabalho. Tá ok? Agora, se você não tem nada disso, a sua máquina está na sede, onde você guarda a sua máquina precisa ter câmera, precisa ter alarme, precisa estar bem protegido, porque senão vai levar. Se você está com o seu maquinário no processo, a gente fala muito do processo de plantio, no processo de pulverização, que você está trabalhando com o seu maquinário no campo, no talhão, se está longe da sede, então, não tenho conectividade. Aí você vai ter que achar uma forma de contratar uma empresa de segurança idônea, uma empresa de segurança regulamentada, e você coloca homens para olhar a sua máquina. Aí não tem jeito, não tem tecnologia, não tem... Mas, normalmente, as máquinas hoje já vêm com alguma coisa. Na parte dos insumos, a parte dos insumos ainda é bastante complicada. As empresas, como a Nutrien, a Basf, a Bayer, já foi aquele tempo que eles te entregavam o lote todo e você estocava aquilo tudo na sua propriedade. Agora não. Esse já é um ponto bom de segurança. você vai lá no depósito e pede somente aquele lote que você vai usar naquele momento. Então, fracionou o valor. Mesmo assim, aquilo que você recebe tem um valor. Da porteira para dentro, primeiro, você precisa condicionar em depósitos realmente, não pode ser de vinil, não pode ser... Tem que ser um depósito de alvenaria, um depósito realmente com proteção, você tem que ter uma porta que feche realmente, que feche, que é uma porta que tranque. Você pode colocar sistemas de alarme dentro, se entrar alguém fora daquele horário de trabalho, vai te avisar. Você pode colocar as câmeras para identificar quem está lá naquele momento. Então, essa é a proteção que você tem contra o insumo. O insumo ainda não tem um chip que vem dentro do frasco dizendo, sumiu? Não, espera um pouquinho, nós vamos atrás, ainda não tem isso. Tem o QR, não tem um sistema de rastreabilidade, mas essa rastreabilidade é da empresa. Tá ok, se usou, não usou, problema de você usar o frasco vazio depois, então essa é a rastreabilidade. Mas, tipo assim, roubaram da minha fazenda e venderam na fazenda vizinha, não tem esse controle, não existe isso. Depois, o meu vizinho pega e usa o produto e se desfaz do frasco. Há exemplo também que na hora que você leva o insumo para o campo que você vai usar lá, você tem que pegar e usar, não deixe para usar no outro dia, porque tudo isso vai levar a vulnerabilidade, a gente chama de vulnerabilidade isso, ou seja, vai estar desprotegido. Tá ok? A outra que você falou é com relação aos animais. Aos animais. Ah, aqui os animais, excelente, isso, eu não estou aprendendo isso. A pecuária, ela é composta extensiva e intensiva. A extensiva é hoje uma coisa assim que a gente recebe de informação, ah, me furtaram, normalmente furtaram, durante a noite, a madrugada, dentro do marco, faço, cortam a seca, a seca, não sei se vocês viram o vídeo de chamada, é eu mesmo, mandando aqui na redondeza, eu observei isso, é fácil. Então, a extensiva hoje é um problema muito sério. Ah, mas eu tenho brinco, coloquei brinco, rastreador na orelha do gado. Vamos lá, vamos pensar de novo como ladrão. Se eu for entrar na propriedade, levar 20 cabeças, o que você vai fazer já lá no campo? Você vai, com uma faca bem afiada, você tira o brinco facilmente. Agora, existe solução? Sim, existe solução. Existe solução. Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, muito pelo contrário, estou tentando levar a solução. Existe um projeto, partiu de Uberlândia, chama Campo Seguro. Ele monitora as estradas vicinais e dá o alerta. então nós precisamos, no caso da pecuária extensiva, monitorar regiões, porque não tem outro jeito, até hoje não tem outro jeito. Ainda é muito caro colocar um chip no gado que você possa monitorar via satélite no caso de furto. Está ok? Então, vejam que nós estamos encontrando soluções, estão começando a aparecer soluções no campo com relação à segurança. Essa é também uma coisa muito boa para nós. Tem mais alguma, Alex? Não, são maquinários, insumos e gado. E gado. Espero ter respondido. E assim, me coloco também à disposição, Alex. Qualquer coisa, se quiserem fazer contato. Como digo, eu sou colecionador de caos, como diz o Rolando Boldrin. Se quiserem me escrever, mandar um zap, contando algum caos que aconteceu. Porque assim, a gente aprende na realidade com a dor dos outros. Infelizmente. Está ok? Inclusive, chegou uma pergunta, eu não estou conseguindo localizar aqui, mas tem a ver com esse processo de sistema integrado para a propriedade ou para uma comunidade rural. Como é que começa isso? e qual a eficiência disso, Zumerne? Se eu achar a pessoa que mandou a pergunta aqui, eu passo o nome dela para o pessoal. Perfeito. O que falta no campo hoje também é a união, né? Por exemplo, principalmente os pequenos, os pequenos proprietários. Nós sabemos a dificuldade que é a luta do pequeno proprietário para tocar o seu negócio. E aí, quando eu falo um projeto de segurança, com certeza, fica inviável para ele. só que ele está numa região. Nessa região também existem outros pequenos proprietários. Por que não fazer um projeto de segurança comunitário? Achei o nome dela aqui, Aline Marques. Ela é jornalista lá em Mato Grosso e está dizendo que foi criado lá na cidade dela um sistema integrado que ajuda no monitoramento da propriedade 24 horas por dia. Perfeito. Aline, excelente. Começa assim. O dia que todo o Brasil estiver dentro desse cenário, com certeza, nós teremos aí os índices de crime. Lembrando que segurança 100% não existe. O que nós trabalhamos é nós baixamos a vulnerabilidade. Então, como eu estava dizendo, quando vocês se unem, vamos fazer um projeto comunitário. Ah, mas nós estamos muito distante da cidade, a resposta da polícia vai demorar muito. Mas se nós nos unirmos naquela região e quando nós soubermos que um proprietário dentro dessa comunidade tiver um problema, porque ele vai apertar um botão de pânico que nós todos vamos ter e vai acionar as nossas propriedades todas, aí nós teremos condições de não nós reagirmos, não reaja, não é função nossa, mas você trabalhar com uma empresa de segurança, você trabalhar com a polícia, você consegue avisar a polícia mais pontualmente. então essa é a pegada da segurança com relação aos pequenos, até aos grandes também, por que não? Falando politicamente, eu lembrei aqui agora, todo mundo fala do custo, todo mundo fala, o governo tem o plano safra, que ele faz uma vez por ano, ele libera lá uma quantidade de dinheiro para ser, o último plano safra eu estava esperando que viesse alguma coisa assim, olha, tem lá 0,5%, não precisa, 0,1% destinado a projetos de segurança, é um estímulo ao produtor ir buscar o dinheiro desse plano safra para aplicar em projetos de segurança, é uma ideia também. Aí atenção pessoal da FPA aí em Brasília, por que não? pegar essa ideia e transformar numa lei, numa prática, enfim, né? Exato, também, existem muitas coisas que podem ser feitas vindo do governo que pode ajudar a todos nós aqui embaixo, tá ok? Essa seria uma, mas outra coisa também quando você fala em integração, você hoje, você na sua propriedade tem certeza, você tem aí uma quantidade de aplicativos você tem uma quantidade enorme de software, você tem uma quantidade de tecnologia aplicada nos seus processos, alguma vez você já pensou em ver se aquele aplicativo, se aquele processo, se aquela tecnologia que você tem aplicada, em determinado momento ela pode te ajudar no campo da segurança, porque tem um fator que a gente está falando em furto, que entra na sua propriedade, mas existe um outro tipo de furto que é aquele furto que é dentro da propriedade, você não sente, você não sente, o próprio funcionário às vezes está levando um vidro de defensivo por dia e você não tem essa percepção, então às vezes através de aplicativos de todo o sistema que você tem, você pode conseguir detectar esse tipo de atitude, ok? Então tentar ver se consegue integrar o que você já tem com os processos de segurança ou com o processo de auditoria que você precisa, hoje em dia você precisa ter. Conhecimento do estoque. Do estoque, quanto entrou, quanto saiu, tem uma atenção ainda maior. Muito bem. Meu caro, estamos caminhando já para os finalmentes. Eu falo muito. Quando a conversa é boa, a hora passa rápido. Queria mandar um oi aqui para o pessoal que está no YouTube, o Tiago Cesario, o Wilson Rocha, Carol Carvalho. Obrigado pela audiência, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E tem uma pergunta aqui que é interessante do Rodrigo Calisto. Ele quer saber do acesso a treinamentos, pessoas treinadas, órgãos de segurança pública. Como é que estão essas questões e como é que a gente pode ajudar o Rodrigo nessa dúvida dele? Olha, como é que os órgãos públicos estão se mexendo um pouco mais. Como eu disse, o Batalhão Rural, Delegacia Específica do Agro, eles têm lá o treinamento, mas você não pode confundir com o treinamento militar, o treinamento de segurança pública com o treinamento de segurança privada. Ok? Treinamentos que você pode fazer dentro da sua propriedade para seus funcionários é aquele treinamento de conscientização com relação à segurança. Treinamento relacionado à proteção da informação. Então, a gente, às vezes, abre o Facebook e a gente vê a informação da propriedade. Então, treinar os seus funcionários, esse treinamento é interno. Do outro lado, treinamento de segurança, hoje nós não temos profissionais de segurança específicos para te atender na área de segurança. Nós estamos trabalhando nisso, informar agentes de segurança que vai proteger a sua propriedade sabendo o que ele vai proteger. Isso é extremamente importante. Ok? Então, basicamente é isso. Muito bem. E essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é muito ela é muito frequente e muito comum. Deixa eu utilizar aqui. Ah, voltou aqui. Vamos lá. Está aqui. Do Diogo Aristóteles. Custo? Quanto custa instalar um sistema de prevenção, um sistema de monitoramento, enfim, a gente tem que encarar isso como custo ou como investimento? E agora essa pergunta é minha. Eu encaro sempre como investimento. Eu acabei de falar aqui no início que se você comparar o dia que você for vítima, espero que não seja, nunca, mas aqueles que já foram vítimas, se eles fizerem um comparativo do quanto que eles perderam, tem o conceito de perder duas vezes, te levam os insumos, você já pagou, para colocar, para repor, você perde de novo. Se você pegar esse valor, se você tivesse aplicado num investimento de segurança, talvez você tivesse evitado de acontecer aquele volume de dinheiro sair da sua propriedade. Agora, projetos de segurança existem desde os mais simples até os mais complexos. Aí depende de você achar o ponto de equilíbrio, depende do tamanho do seu problema, depende, por isso que eu digo que tem que ter um diagnóstico de um profissional de segurança. Às vezes, um simples alarme, um simples alarme, você vai pagar, não sei, uns 500 reais por mês, um simples alarme, ele pode ser até elétrico, não precisa ser nada sofisticado, ligado com Marte que depois vem para a Terra. Ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver o seu problema. Por quê? Existe um conceito muito forte hoje que a reação tem que vir de fora para dentro. Lembrando que sistemas de segurança, quando você fala em custos, sistemas de segurança ele detecta, identifica, mas a reação ainda é humana. Então, quando você manda alguma coisa para fora, manda um sinal, manda uma imagem para fora, vai vir uma reação. Quando você fala de segurança de homens, você tem N empresas de vigilância que você pode buscar para achar o ponto de equilíbrio. cuidado também. Há exemplo do vendedor de câmera, a empresa de vigilância, a empresa prestadora de serviços de segurança, ela quer vender mão de obra. Então, tem que achar o ponto de equilíbrio também. Agora, tudo isso que existe ou tudo isso que você vai colocar na sua propriedade, desde o mais simples até o mais complexo, existe uma finalidade muito grande. qual que é? Desestimular o ladrão para que ele não vá na sua propriedade, porque ele vai levantar, ele vai na sua propriedade saber como é que é, se ela é segura, se ela não é segura. Se ele perceber que ela não é segura, aí sim, você é vítima. Se ele perceber, se ele tiver a percepção que você tem alguns processos de segurança aplicados, com certeza ele não vai. Ele é desestimulado. Então, isso é o mais importante, isso que é a prevenção. você desestimula ele a ir na sua propriedade. Agora, o problema da segurança, isso que eu digo é um problema, a segurança ela é 24 horas 365 dias. É que nem a área de saúde. A área de saúde, não tem hora de te dar uma dor de barriga, é o que eu brinco com o pessoal. Não tem hora, pode ser Natal. O hospital tem que estar lá pronto para te receber. Segurança é a mesma coisa. Se você implanta um sistema de segurança, vou implantar por seis meses, você está arredondamente enganado. Se implantou um sistema de segurança, ele é para sempre. E você pode até ir modernizando. Por quê? Porque não tem hora para o ladrão te roubar. Nós temos casos aqui do dia 31 de dezembro ou meia-noite. Então, não pense que o ladrão ele vai lá segunda-feira com hora marcada. não. Então, o sistema, a partir do momento que você implantou, você vai ver a vantagem. Você vai se sentir seguro. Você vai se sentir mais à vontade. Ok? Muito bem. Bom, Daniel Olive participando aqui com a gente. Esse debate é muito importante. Então, precisamos nos movimentar a trazer esse assunto à tona. É isso que nós estamos fazendo agora aqui no Notícias Agrícolas. Tudo isso que estamos falando é importante para que o assunto chegue de fato nas autoridades competentes e que as ações sejam de fato aplicadas. Mas, muito mais do que chegar até as autoridades competentes é você entender que você está ali vulnerável também que se já aconteceu com o seu vizinho você pode ser o próximo. Exatamente. Não buscar as autoridades. E aqui eu cito o artigo 144 da Constituição Federal porque nós às vezes nós confundimos nós pensamos que o problema é só da polícia. Não, a polícia está tentando fazer o máximo que ela pode. Mas tem uma parte pode olhar lá no artigo 144 da Constituição que é a responsabilidade nossa. Ou seja, a segurança privada a segurança dentro da minha fazenda compete a mim fazer. Eu tenho que reportar a polícia vai me ajudar só no caso de incidente. Vocês já perceberam isso? Se acontece alguma coisa dentro da polícia você não tem a obrigação de entrar dentro da sua propriedade para vigiar a sua propriedade. É a mesma com aquela história quando você sai de férias você deixa a sua casa aberta vai na delegacia e fala assim olha, vai lá no comandante entrega a chave e fala assim olha, por favor, você toma conta da minha casa não é obrigação da polícia não está dentro do rol de responsabilidade deles. Tem coisas assim homéricas muito problema de criminologia da criminalidade nas cidades então na hora que nós começarmos a ajudar a polícia nesse sentido nós tomarmos consciência com certeza não só as autoridades sim, devemos ir lá em Brasil e falar poxa vida está acontecendo isso tem que partir de nós como partiu agora isso dos notícias agrícolas nós queremos levantar o tema para que todos se envolvam essa é a ideia porque se nós não estivermos unidos aqui não tem quem consiga resolver o problema e isso dá margem para os ladrões agirem do jeito que querem muito bem Carlos Zumerle meu caro muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo muito obrigado as pessoas que participaram enviando suas perguntas suas dúvidas seus questionamentos imagino que esse assunto merece ainda muito mais tempo para discussão e a gente está como o Zumerle disse levantando essa bandeira aqui no notícias agrícolas para que você não seja a próxima vítima e que você possa enfim manter o seu processo produtivo independente do que acontecer tendo a devida proteção aí na sua propriedade então esse é o recado a gente agradece muito a sua participação Zumerle deixe para você fazer esse encerramento essa conclusão dessa nossa conversa passar sua mensagem para quem está ouvindo a gente agradecer primeiro a audiência do notícias agrícolas espero ter respondido as perguntas que foram feitas aqui fico à disposição aqui tiver mais dúvida entre em contato com notícias agrícolas eu faço questão se eu não sei irei procurar e irei responder para vocês mas muito obrigado mesmo obrigado Alex obrigado pela oportunidade de trazer o tema eu acho que juntos nós podemos se não resolver tudo mas resolver a grande parte da dor que hoje está no problema no agro é isso Carlos Zumerle mais uma vez muito obrigado pela sua participação e a gente vai encerrando aqui esse boletim especial lembrando que você como o próprio Zumerle disse pode enviar suas dúvidas e a gente vai repassar todas essas dúvidas aqui para ele a medida do possível ele vai tentar responder todo mundo notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural participe das nossas mídias sociais no facebook notícias agrícolas no instagram arroba notícias agrícolas e em nosso twitter arroba notiagri e para assistir todos os vídeos se inscreva no youtube e na twitter no notícias agrícolas oficial tchau